A senhora é a senhora de gravar a senzeda, que é a senhora de gravar a sua fotografia, Daniel Morse. A senhora é a senhora de gravar a senhora de gravar a sua fotografia, Daniel Morse. A senhora é a senhora de gravar a senhora de gravar a sua fotografia, Daniel Morse. A senhora é a senhora de gravar a senhora de gravar a sua fotografia, Daniel Morse. A senhora é a senhora de gravar a senhora de gravar a sua fotografia, Daniel Morse. A CIDADE NO BRASIL